Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse conteúdo nós vamos novamente bater um papo maroto sobre a Igreja Mundial. Diga-se de passagem que uma ex-missionária está impedida de voltar para a instituição pelo fato de que separou-se do seu marido após uma suposta pisa ungida. Mas o negócio é tenebroso, hein? É exatamente sobre isso que nós vamos prosear neste conteúdo. Então já tá ligado, né? Vai vê-lo! Pois bem, pois bem, pois bem. Eu quero novamente agradecer do fundo do meu coração o carinho e a atenção de todos os inscritos e visitantes do canal André Carpano que já estão com o like maroto fixado no início do vídeo. Também a todos aqueles que me acompanham nas minhas redes sociais, grupos do WhatsApp e do Telegram para não perder nenhuma notificação. E por falar em notificação, caso você não me acompanhe nas redes sociais e queira receber tudo em primeiríssima mão, badala o sino aí, meu fio. E ainda faça questão de colocar, receber todas as notificações do canal André Carpano. Beleza? Galera, começando mais um vídeo da Lavareira Sobernatural relacionada à Igreja Mundial, venho trazer à tona aqui uma denúncia de uma ex-missionária sobre a instituição religiosa e também de um probleminha que ela teve no seu casamento. O negócio é o seguinte, a ex-missionária Viviane Santos, esposa também do ex-pastor, deixa eu ver aqui o nome dele, cadê o nome? Rogério Figueiredo dos Santos, está alegando que teve uma complicação no seu relacionamento, infelizmente chegou ao término e depois disso ela ficou até incapacitada de voltar para a instituição. Ela entrou em contato com a equipe do canal André Carpano e mandou um áudio que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma espiada aí no que ela disse. Escute bem que são chocantes os detalhes. Bom dia, tudo bem? Eu sou ex-missionária da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu fui, assim, eu era casada nove anos com meu marido, que era pastor, nove anos de ministério. Aí, quando eu decidi contar a verdade para o bispo Jorge Pinheiro, que é do Rio de Janeiro, sobre o que eu estava vivendo aqui no céu, em vez de ele me dar um apoio, ele mandou caçar um trabalho, mandou viver com a pensão que eu tenho. Eu achei isso um absurdo, entendeu? Porque eu fui lá com provas, enquanto que meu ex-marido até me ameaçou e tudo, botou foto em mim na favela e tudo. Eu dei queixa dele na polícia, tenho medida protetiva. Eu queria que isso chegasse no ouvido do apóstolo, porque da mesma maneira que o bispo Josivaldo aqui, eles continuam na obra. Eu não quero que... Eu estou separada dele, não quero nem ver esse homem pintado de olho na minha frente. Eu queria que a Igreja me desse um apoio. Aí, um amigo meu até comentou aí, ele falou, poxa, se você colocar isso aí que você tem, que eu fiquei de boca aberta por esse moço aí que falou seu nome, com certeza o apóstolo vai falar, porque ele comentou uma vez. Eu queria que chegasse isso no ouvido do apóstolo, porque na hora que eu estava na igreja, eu ajudei a comprar um capacete de 7 mil reais para o bispo Jorge Pinheiro, junto com o bispo João, que é o segundo do Rio de Janeiro. Bom, vocês notaram que ela falou que passou na instituição por nove anos e ajudou até o bispo Jorge Pinheiro na aquisição de um capacete aí, de um valor, digamos que, até considerável. O importante em tudo isso, que nós devemos sempre estar ressaltando, é que ela está passando por uma necessidade por conta de ter terminado o seu casamento, é mãe de dois filhos e tem que constantemente estar mudando de lugar, porque não tem uma estabilidade e segurança. Quando ela foi pedir uma ajuda para o bispo Jorge Pinheiro, imagina qual foi a resposta ungida que o bispo deu. Não sei. É, eu vou colocar agora para vocês ouvirem, para vocês terem uma dimensão de como é as coisas lá na igreja mundial. Dá só uma espiada. Bom dia, dona. Dona, tudo bem? Então, dona, deixa eu explicar uma coisa passando. É, a igreja em nenhum momento nega e dá assistência para ninguém. Só que nessa situação aí, é complicado. Porque assim, a igreja não tirou vocês da obra por vontade própria. Vocês criaram toda essa situação e chegou nessa decisão que foi tomada. Entendendo? Então, assim, eu não vejo, assim, a igreja culpada de nada que aconteceu sobre vocês. Eu acho que a gente tem que ser justo, né? A Bíblia diz assim, Israel não pode alegar falta de oportunidade. Foi o que Paulo falou para a igreja de Roma. que o povo não podia alegar falta de oportunidade. Quantas oportunidades eu dei, tentei dar. Ainda falei, o missionário é isso que a senhora quer, quer levar adiante. A senhora tem certeza. Entendendo? Então, assim, o missionário é complicado. Tá? Eu sei que é difícil. A gente vive no altar para isso. Só que olha a situação de vocês. Então, assim, a igreja nunca negou ajudar vocês. Nunca negou. Principalmente em ouvir. Só não queria tanto conversar com o bispo. O bispo atendeu. Mas tudo cooperou para que acontecesse o que aconteceu. É a situação de vocês. Então, é difícil. Eu não tenho como lhe ajudar financeiramente. Eu não tenho. Estou sendo sincero para a senhora, tá? Bom, vocês notaram que ele enfatizou que a igreja ajuda quem está passando por necessidades. Porém, neste caso, não tem como ajudar. Por quê? Ele deixou, assim, bem claro que é pelo fato de que o casamento acabou. E, principalmente, porque se trata de um casal de ex-obreiros. É complicada a situação, hein? Se, de acordo com o relato dela, tem que, né, passar por violência doméstica e ainda continuar com o cidadão para receber a ajuda da igreja. Olha essa ajuda seletiva aí, ó. Só por Deus, hein? E ele também, por fim, acaba citando a questão de que não tem dinheiro. Mas, ué, ela trabalhou nove anos. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Nove anos. Ela não pôde ter outro serviço, não pôde ter ajuda de custo de nada de fora e, principalmente, não pôde criar uma carreira em nenhuma profissão. Muito menos estudar ou algo do tipo. Se dedicou na obra e nem, ao menos, um seguro, um auxílio ou nada do tipo recebe. Eu acho que é injusto essa postura da instituição mundial do poder de Deus. E eu desejo que você compartilhe esse conteúdo o máximo possível para que chegue até os ouvidos do apóstolo Sayajin imortal. E veja esse caso aí, se é justo ou não, se tudo que está acontecendo com esta jovem senhora tem como, digamos, dar uma sanada na situação. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? É justo o fato que está acontecendo com ela depois de ter trabalhado nove anos na instituição, sair com a mão na frente e outra atrás? Porventura, ela deveria manter o relacionamento com o marido para manter as aparências e também só para receber a ajuda, o auxílio da Igreja Mundial do Poder de Deus? São coisas complicadas. Mas e aí? Qual que é a sua opinião? Deixe nos comentários. É importante nós debatermos este assunto. Galera, quero novamente agradecer imensamente o carinho e a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Não esqueçam do like maroto e também do compartilhamento. Fica de zóia aí no canal que já está ligado, né? Qualquer momento de novo com mais uma daquelas. Até uma próxima, se Nazareno, assim nos permitir. E eu? Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Obrigado.